Tá vendo essa delícia de prato? Isso é o que você vai aprender hoje. Nós já começamos com a receita pronta pra deixar você empolgado até o finalzinho. Hoje quem vai ensinar pra gente esse prato maravilhoso que é, qual que a gente vai fazer? Vamos fazer o filé de dourada recheado com camarão a molho de champanhe. É um prato muito bom, um prato muito delicioso pra você degustar tomando um bom vinho chileno. Mas claro, antes anota aí o que vamos precisar pra fazer o prato pra duas pessoas. 300 gramas de filé de dourada, 120 gramas de camarões, 1 limão. Para o molho branco, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha de trigo, 1 copo americano de creme de leite, meio litro de leite, sal, noz moscada e louro a gosto. Então já que tá todo mundo com a receita anotada, vamos pro passo a passo. Então nós temos aqui o filé de dourada, os camarões, já com uma pré-misturinha. O senhor colocou aqui limão e sal. E agora vem o toque principal. Nós já vamos com o toque final, que é o vinho branco. Um pouquinho, e aí dá uma misturadinha, né? Misturar bem os filézinhos. E aí agora a gente vai montar. Como é que funciona isso, Manoel? Depois do filé temperado, vamos pegar os camarões. E vamos montar. Faz um rolinho. Rolinho pronto, vamos pro papel alumínio. Enrolar, fazer tipo um... Vai fazer como se fosse uma balinha disso daí, né? Porque enrola e depois torce as duas pontinhas. Isso. Torce um de um lado e outro de outro, aí tá pronto. Pra não grudar, o chefe forra a assadeira com cascas de cebola, cenoura e batata. Aí são 20 minutos de forno. Essa mesma receita pode ser feita também na brasa. Bom, enquanto o peixe tá lá no forno, a gente vai pra segunda etapa da receita, que é o molho branco. Seu Manoel vai começar a fazer aqui pra gente. Começamos pela manteiga. Toda vez que eu vou fazer o molho branco, usar manteiga, não margarina. Porque a margarina contém muita água. E aí interfere, né, na consistência do molho, né? Enquanto nós estamos vendo aqui a manteiga sendo derretida. O senhor pegou louro. É, esponha de louro pra dar um aroma bom. Toque de noz moscada também pra reforçar esse gosto. Isso. Agora a farinha. Agora vem o pulo do gato, como se diz. Como é que eu faço pra não empelotar? Vai pôr no... Aos pouquinhos, mexendo. Agora vem o leite. Vem o leite. Sempre aos poucos também. Pouco, pra não empelotar. Aqui é só ir mexendo até ele ficar bem fininho, sem nenhum gruminho de farinha. Nesse ponto que tá aí, o senhor vai colocar tomate. Tomate. Agora vem o creme de leite. É, o creme de leite por último. É o único ingrediente. Por que que tem que deixar o creme de leite por último, senhor Manuel? O creme de leite não pode ferver. Se o creme de leite ferver, o molho tá aí. Olha aí o segredinho, gente. Pra quem não sabe fazer molho branco, eu mesma não sabia. Nem sempre dava certo, então descobri o motivo. Já se passaram 20 minutos. Será que tá pronto, senhor Manuel? Tá pronto. O peixe já tá no ponto certinho. Você tira lá pra gente, por favor? Agora a gente vai fazer a montagem do prato, que é aquela que vocês viram lá no comecinho da reportagem. Então começamos por onde, senhor Manuel? Nós vamos desenrolar o peixe, que já tá assado, e vamos montar o prato. Aí tiramos do papel alumínio. Agora vem o molho. Batatas com mais molho pra acompanhar. Aqui temos as duas opções, ó. Uma com arroz, outra só com a batata. Agora, só provar. Só vamos experimentar o prato, ficou bom ou não. Com certeza ficou, não tem como não. A família ao redor da mesa é servida, hum, pelas carinhas. Então, tá na hora do veredito final. Vamos saber como é que ficou esse prato. Dona Elizabeth é a esposa do senhor Manuel. O que a senhora achou, Dona Elizabeth? Eu achei uma delícia. Muito gostoso, muito saboroso. Uma receita leve, né? Leve, e assim, fácil de fazer, leve, né? Dá certo com esse calorão. Ah, que beleza. Então vamos ver. Criança, criança é sincera, né? Vamos saber. E aí, vovô ganhou que nota? Dez. Ô, vovô, que beleza. E você, o que você achou? Muito bom. Tá uma delícia. E aí, vovô, que beleza. E aí, vovô, que beleza.